No vídeo de hoje me juntei com o Emerock pra trazer o modo novo pra vocês, o 2v2v2, o modo arena, que pra mim é o melhor modo de widehift já feito e vai vir pro widehift. A gente testou no PBA nós dois, bom vídeo pra vocês. Lembrando que a gente tá com o trabote aqui, né mano? É, tem que ser, né? Ué, random, o big, o draft? Aparece? Como assim? Como assim? Tipo, aqui, o que acontece? A gente pode trocar os bonecos, e são esses bonecos só que tão aí, que a gente vai poder usar, saca? Ah, entendi. A gente vai ter que escolher um combinho. Entendi. Pode jogar com algum tank aqui? É, tem algum tank aqui, dá pra jogar de swainzada, né? Tem um swain, pô, tem um swain. Eu posso jogar de trade, que acho que fica bom. Pronto, do Noxus, porra. É isso. Tá com um combinho. Ó, se liga. Aqui o encantamento é Flash Ghost, é pra todo mundo. Tudo igual, consigo comprar a etiqueta do Drever aqui, né mano? Ó, esqueci de comprar. Não dá pra esse. Esse modo no PC, ele veio com a temática Soul Fighter, né? É verdade, é verdade. Pô, é todo mundo contra já a partir do nível 1, né? Não são... É, é, é uma VARZ isso daqui. É, é. Começam uma rodadela ali, onde a gente já começa a se bater. Pô, mas isso daqui vai ter treta pra quem estiver fazendo live, viu? Pô, esse aqui vai ser pegado, hein, mano? Esse aqui vai ser pegado. Pô, mas o swain aqui é muito forte? Não, o swain é forte demais aqui, pô. Porque eu percebi que tá travando um pouquinho meu celular, não sei se isso daí é o teu, mano. Ficou receoso com a galera aí, mano. Tipo, o meu celular trava full aqui, velho. Tá, aqui tá de boas. Não dá mais não nesse round. Fecha. Que a gente amassa de cara, mano. Já conseguiu comprar os itens, né? É, consegui? Já apareceu lá fora esse celular pra comprar itens, não. Comprou, 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 comprou o bota, comprou o bota. Tá, os bots aqui não fazem ideia do que fazem, né? Quê? Os bots aqui não fazem ideia do que fazer, né? Não, não fazem. Eles são meio pãos aqui. Aqui o gold, ele é compartilhado. Então, tipo, eu pegar kill, tu pegar kill, não muda nada. O smart é compartilhado também? Não sei se vocês conseguiram perceber ali a frutinha quando tava batendo. Quando ela cura, né? E dá mana, isso é bem roubado. Isso daqui vai ser uma das maiores estratégias que vai ter no jogo. E quando excede, ela te dá escudo. Isso é maneiro. Ah, sim, sim, sim. E também, você pode não ter percebido, reduz o tempo de recarga, tá? Boa. Ó, viu os argumentos aqui. Quando o seu parceiro morrer, você ganhará muito mais dano. Caraca, você vai dar uma pausa. Se for que nem o do LoL, eu esqueci de botar o aplicativo de tradução. Se for que nem o LoL do PC, eu peguei um atributo aqui que eu vou ganhando vida com... Toda a vida. Sem parar. É. Eu vou pegar um aqui, que vai me dar dano e... Acho que é velocidade de ataque. Lembrando que as runas nesse modo, elas são esses aprimoramentos, tá? As runas do modo, quando aparecem os aprimoramentos, você pode pegar runas também. Aí você pega mais de uma runa principal, por exemplo. Apareceu pra mim pegar grasp e pezinho. Maneiro. Ó, tem aqui também, não tem o Ard, né? Mas tem essas visãozinhas aqui, ó. Que é igual daquele Twisted Turnline, tu lembra a pausa do LoL? Uhum. Vai ser desse olíneo, mano. Tô saudade desse... Ah, saudade. Tá aí o modo que combinaria com Wild Rift? Se esse modo combinaria com Wild Rift? Ou Twisted Turnline, com certeza. É, combinaria muito. Acho que ia ser muito maneiro, velho. Sério. Funciona como Battle Royale, né? Depois de um tempo vai começar a fechar esse circulozinho. Se a gente ficar fora do círculo, a gente toma dano. Isso daqui é pra forçar a luta. Não sei se tu conseguiu ver ali, Lapuza. Mas assim que a gente terminou, a gente conseguiu... A gente consegue ver as outras lutas que tão rolando. Que no caso só é uma, né? Que é 2v2 contra 2v2. Tem algum item especial pra esse modo? Não, né? Aparentemente não até agora, né? Não, até então só vi os novos itens mesmos aí que vão chegar. E é isso. Diferente do Aran, né? Que tava com um item novo. Uhum. Esse Malfit já tá mais... Já tá mais esperto ele, né? Toma aí, Malfitão. Ah, cara. Então o Moro tá muito parecido com o do PC. A diferença é que agora são 4 duplas, né? Em vez de 3. Eu joguei pouco. São 3 duplas ou 4 duplas no loco do PC também? São 4 também, né? Não sei. Eu acho que é 4 também, mano. Era 2v2v2. Não tem como ser 3, né? É, não tem como. Não tem como. Ah, ele tá igual no loco do PC. A única diferença é que tem porrada desde o início. Aham. É só o modo arena lá que difere, né? Né. Isso daqui eu acho interessante, até pra tu ver, tipo, em quem tu focar, tá ligado? Sei lá, tipo, o dano que tu tá dando no cara. Uhum. Vai ter alguma utilidade isso daqui, pelo menos. Tá, tá. Não, pera aí. Tem uma diferença crucial por enquanto no loco do PC. Que é... No modo do loco do PC tinha bosses no mapa. Que eram os Soul Fighters. Ah, mas aqui tem também. Aqui tem? Tem. A gente vai pegar os bosses daqui a pouco. Ah, não tem desde o início? Ah, entendi. Não, não é desde o início. Ih, rapaz, olha a Vex indo pra cima. Fica, fico indo dessa Vex. Pô. Não esquece, pai. Tô muito tank. Ó, calma aí, calma aí. Bate ali no meio, bate ali no meio. Só pra deixar ali. Eu esqueci, eu esqueci de... De colocar pra... Pera, pera, tem que ser esse daqui. Esqueci de colocar pra... Pra alocar o target. Eu não sei como coloca, na verdade. Ah, tá. Pô, humilhamos o cara. Aqui não tem como perder, né? Não é. Ah, mas tem como ver os outros... As outras lutas. Dá pra ver as outras lutas, tá? É, vai ser igualzinho, pô. A gente não vai perder isso. É, challenge aí em dois pontos. Algumens. Tá, eu não faço ideia do que os meus fazem. Eu acho que esse daqui é o Blue e o Red. Tenho quase certeza. Ah, não. Ganhei a alma do Dragão do Oceano. Depois de desabilidade de movimento, você ganha 300 de velocidade de movimento. Cara, eu vou escolher esse daqui só pra ver o rapidão. Inclusive, eu não cheguei a mudar, mas eu vou mudar na próxima. Dá pra tu roletar todas as vezes. Ah, sim. Aquilo que tu... Que aparece, tem um... Um refresh embaixo que tu aperta e muda todos os teus arguments. Então dá pra fazer isso também, ó. Olha os bosses que tu tinha comentado ali. Mas nesse caso é só uma interação no mapa. Se a gente passa aqui no Ionia, eu vou lá pra frente. Ó, que da hora. Aí você volta? Depois? Eu volto em algum momento. Volto em algum momento. Você é que volta. Ó, aí quase morre. Quase eu morro, mano. Cheguei, cheguei, cheguei. Ó, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Isso aqui é uma interação que tem do Ioni, mas aí vai mudando os mapas também. Sim, sim, sim. Sai ou contra... Nossa, aqui não tá feio, mano. Ó, saiu. Saiu contra dois, mano. Será que ele não faz uma brincadeira? Pô, aí quando dá o expected de deixar altão, né? É pra pegar o mapa todo. É, pô. Eu fiz tudo pensado. Parece que a gente vê a arena toda, né? É, isso mesmo. Pô, esse modo aqui vai ser insano, pô. É o modo que eu peço pro Wild Rift desde desde. Já ouviu e falou, pô, esse aqui é modo Wild. Porra. Esse daqui não... Você sabe que ali em cima... Você sabe que ali em cima, tipo, tá no ourinho, depois é o poro. Isso daí é muito do mapa que a gente vai pegar também, tá ligado? Tava a pedra do anterior aqui, onde a gente tava. É, as fases do TFT também são assim. Mostra ali em cima, é, são as fases do TFT. Fica tudo demonstrado aí. Aí o poro é o boss desse mapa, ou a interação desse mapa. Poro? Não sei. É porque aparece o poro, né? É, eu acho que deve ser o tipo de mapa, sei lá. É, pode ser também. A gente já mata o Karen, né? Ele ficou vivo da última ali. Vai, bate aí. Caraca, bateu mesmo? Vamos aí, irmão. Lembrando que o modo já tá com ranqueada no PBE, tá? Só que o no PBE ainda não tá liberado, então a gente só pode jogar contra a bot agora. Mas ele... Um ponto muito importante também, eu vou mostrar pra rapaziada aqui também, do meu vídeo, que o Loposa também tá fazendo vídeo, no final, como é que vai ficar, tipo, essa parte de modo ranqueado. Pô, e isso é muito maneiro. Espero que venha pra gente também, mano. Ah, deve ser. Desculpa interromper esse vídeo, mas por que você não deixa aquele like aí pra ajudar nós? Deixar like e comentar, principalmente no meio do vídeo, ajuda demais. Desculpa ter interrompido, pode voltar pro vídeo. Nóis! Modo ranqueado, pô. Pô, dá um hypezinho, né, pra tu jogar o jogo. Com certeza. Voltei meio, já é aqui. Mas tu é um linkboard ou algum do tipo. Nossa, mano, essa haste aqui, eu matarei ela 50 vezes, mano. Pelo Minion? O escudo? O que que é aquilo ali? Sete. Gap setizada. Se você derrotar ele, ele dá um murrão. Olha, ele dá a segunda de dano. Aham, já bora matar ele, então. Eu estou com... Ué, estão me matando aqui, né? Eu tava vendo meus negócios, meu... Eu do... Foi pra longe. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Enorme aqui, pô. Pum, pum, pum. Ih, ativou o tradutor, sem querer. Ah, quando mata ele, ele dá um murrão, né, mano? Tu tem que posicionar um... Sim, 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 sim. Aí ele vai dar um murrão na direção do adversário. Presente. Algumens? Esse daqui da direita, você vai ver o que é bugado. Se eu não me engano, esse daqui da direita converte minha cura em dano em área em volta de mim. Ô, meu, meus ataques reduzem em tempo de recarga, mano. É nada que o Draven não precise, né? Nossa, eu vou... Eu vou colocar aqui, essa do meio. Que dá alguma coisa que eu vou em direção dos inimigos, ó. Me dá alguma coisa ativa. Ó! Caraca! Mano, eu ganhei a ult da Fiora! Fiora antiga. Da Fiora do PC? É, da antiga. Nossa, liga. Aí é o Draven melee. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, vou usar na Vex. Ó, ó. Caramba, ult... Que porra é essa, mano? Graças a Deus não tem... Qual o nome do item que tinha? É... Que bate... Que fazia você bater em área? É, Hydra. Hydra, Hydra Raiposa. Caralho, que broken, mano. Imagina isso pro boneco me diz a 1. Já é um engage a mais, né? Olha isso aqui, que foda, mano. Ó, boom, 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 boom. Mentira, mentira, mentira que eu vim lá. Não, 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 isso não existe, isso não existe. Eu tô com 180 marcas hoje. Vê se não volta agora. Vê se não volta. Voltou não. Mano, ah, não. TBR, né? Ô, vão bater nesse Z aqui. Como é que vai pra bater nesse Z? Não sei, eu acho que ele tá... Eu acho que ele bate neles, é isso? Tô, se... Não, eu acho que ele tá dropando umas paradas e se pegar essas paradas ele vai ultar. Isso. Ele tá dropando umas paradas no chão e se você pega ela ele vai ultar pro seu time. Caraca. É tudo uma mecânica, né, dos bosses, véi? Aproveitar pra destacar minha passiva aqui. Não, não é possível. Deixa eu ver se eu estaco a do Draven. É que a do Draven tem que matar, né? É, mas assim, vai me dando stack, né, por eu pegar machado. Ah, é verdade, é verdade. Deve estar destacando, sim. É, tá no 4 aqui. Ah, não, véi, tá de sacanagem. Pô, vai ter alguns bonecos que vai ter... Vai ter uma puta vantagem, né? É bem gara aqui, pô. Não, eles têm que tirar isso aqui, pô. Não, não, tem, tem isso. Pô, e eu não beatifico com stack, pô. Ah, mano, já descobriu um bug aqui do modo, véi. Mas o Draven já é meio nerfado, né? Ô, pode tentar matar eles com o 7? Bora. Só no 7, só no 7, só no 7. Ah, o EZ é muito esperto. O EZ é o quê, Zery? Matou o Light Slice, agora foi com ele. Bom, já foi um. Aí outro. Bum. Agora foi outro damage, hein? Agora foi. Pô, mas também 7 é do meu time esse daí, né? Pô, será que os caras já, é... Será que é formato só isso aqui? Cara, pelo que eu entendi, é full aleatório. É full aleatório? É, full aleatório. Tipo, pode cair várias vezes com o cara e é isso. Pô, velho, da hora. Esse daqui, nesse eu vou me viciar, não é possível. Considerações lá, full aleatório. Jogará até o dedo cair? Até o dedo cair, até tirarem o moto. Não tem como, pô. É a forma mais divertida de jogar LOL, cara. É a forma mais divertida. Você não precisa pensar em farmar, macro. Você não precisa pensar em torres. O EZ é melhor que pode errar o smite, que tá tranquilo. Não, pera aí também. Não precisa nem por esse lado. Mas assim, tem o macro do jogo. Não, tem. Você querer pegar os campeões neutros, né? Usar os campeões pra te ajudar. Tem campeões de dupla. Sim, sim, sim. Terminização. Agora a gente acabou de descobrir o bagulho de bug aí. De farmar stack do modo porra da... Já vamos mandar aquele feedback que não pode. Pô, eu vego aqui, pô. Ficar a principal mandabilidade do Narelo. E chegar com mais 15 de AP. Mas se eu não me engano, nesse modo, as passivas já vão estacando automaticamente. O Nasus já vai ganhando passiva com o tempo. Tenham as alterações nos campeões, entendeu? Porque campeões de stack... É. Não, perfeito. E é isso, pô. Muito bom, mano. Muito bom. Eu acho que esse modo, ele casa muito bem com o jogo aí. Com certeza eu vou jogar também... Ele combina muito mais com o mobile, pô. Combina muito mais com o mobile. É algo mais dinâmico e tal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Também gostaria de se tornar membro do canal. Me ajuda demais. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.